Um homem sozinho pode vencer essa guerra Agora eu sou a lei, então a justiça é cega Sem enxerga Sempre luta Isso é quem eu sou O demolidor Sem enxerga Sempre luta Vigilante e sem grito Um homem sem medo Eu não escolhi esse caminho pra minha vida Apenas me transformei